Os X-Men representam a nata dos mutantes, os melhores dos melhores estão lá, eles são os mutantes mais heróicos, mais bem treinados, mais poderosos, e dentre eles existe alguém que é o melhor, que é o mais poderoso. Se você quer saber quem é e qual o nível de apelação desse X-Men mais poderoso, só vem comigo que eu vou te contar tudo, não vou enrolar por realmente dar a resposta definitiva, ok? Não vai ter essa de mutante ômega, não, vai ter um mutante mais poderoso que todos os outros, vamos lá. N.S. Trunks, Peter aqui. Presta atenção, galera, ao longo dos anos os X-Men vêm crescendo cada vez mais, existem inúmeras equipes diferentes de X-Men aí, e algumas dessas até antigos vilões, como é o caso do Magneto, fazem parte, para saber como é que a marca X-Men está crescendo. E sim, o Magneto é um dos X-Men mais poderosos da história, ele controla uma das forças fundamentais da física, chegou até mesmo a impedir dois planetas de colidirem por um tempinho usando a energia magnética da própria Terra. Outro que controla uma das forças fundamentais da natureza é o Bob, o Homem de Gelo. O cara é mega pelão, é imortal, ele pode criar uma infinidade de clones, pode congelar qualquer coisa em zero absoluto. Já chegou a congelar o planeta inteiro, saiu na porrada com o Thor. Mas e se eu te dissesse que manipular gelo e magnetismo não é nada demais perto do que o Elixir pode fazer. Esse mutante controla a vida e a morte, só isso. Se ele quiser, todas as pessoas que estiverem ao redor dele morrem. E depois que todo mundo morreu, ele pode simplesmente trazer todos de volta na hora, só com o pensamento. Isso é pelão demais, concorda? Mas acreditem, se quiser, nenhum desses é o X-Men mais poderoso. Porque o X-Men mais poderoso é... Rufem os tambores, editor. Old Summers. Eu sei, vocês não faziam ideia de quem seja essa pessoa. Quem que é essa, Pedro? Eu vou contextualizar pra vocês. Vocês lembram do que rolou? O dia M, o dia que a Feiticeira Escarlade falou, chega de mutantes, no more mutants. Com três palavrinhas ela fez milhões de mutantes por todo o planeta perderem os genes X. E aí acabaram virando humanos normais. Ela transformou todos esses mutantes em humanos. Sobram pouquinhos mutantes no planeta. Tipo, algumas dezenas. A partir desse dia não nasceram mais mutantes, com exceção de uma, a Hope. Em português o nome dela significa esperança. Como ela foi a única mutante que nasceu depois do dia M, Cyclope e vários outros acreditaram lá que isso era um sinal. Que ela era uma Messias mutante. Ela representava toda a esperança de uma raça sem sobreviver à extinção. Por isso muita gente tentou matar a Messias mesmo quando era bebê. Daí quem adotou o garoto ficando responsável por cuidar e proteger ela foi o Nathan Summers. O filho do Cyclope que veio do futuro. Vocês conhecem ele como Cable do filme Deadpool. Pois é, é o Cable. Enfim, o Cable cuidou da Hope por 16 anos, viajando por linhas do tempo alternativas. E ensinou pra ela tudo que ele sabia, né? E durante os 16 anos ela não manifestou nenhum poder. Ela era uma pessoa normal. Então ela precisou ficar casca grossa igual ao Cable pra sobreviver. Ela teve que aprender muita coisa. E ela finalmente ficou. Esses dois são os melhores exemplos de soldado barra pesado que a Marvel tem pra oferecer. Eles são muito, muito badass. Tanto que hoje em dia a Hope bate de frente até com um dedo de puna porrada. Hope é casca grossérrima. Mas a especialidade dela é atirar. É bem comum ver os X-Men atacando pelo solo, né? Enquanto ela fica de sniper em algum telhado só dando headshot nos caras. Porra, é da hora que ela tem essa personalidade forte. É uma líder, Nathan. Ela não abaixa a cabeça pra ninguém. Ela tá cagando se ela é líder dos X-Men ou o que quer que seja. Ela xinga mesmo. Ela enfia porrada. Não quer nem saber. Essa é uma personagem demais. Maneira demais. Tá bom, Petra. A gente já entendeu o que ela é casca grossa. Mas cadê os poderes? Ela não tem poder? Ela só fica atirando, Petra? É isso que é o poder dela? Agora que vocês vão entender por que ela é tão apelona. Vou chegar na melhor parte agora. Os poderes dela são parecidos com os da Vampira. Ela também rouba poderes. Só que de uma forma diferente. Por quê? Porque a Vampira precisa tocar na pessoa. E ela só rouba uma parte dos poderes, né? Quanto mais ela vai tocando, quanto mais tempo dá o toque da Vampira, mais ela rouba. E mesmo assim vem uma parte. Fora que se ela não souber controlar esses poderes, já era. Fica inútil na mão dela. Já a roupa é totalmente diferente. Parecida, mas totalmente diferente. Só quando ela tá presente no lugar, sabe? Você tá perto da outra pessoa. A Ruby já pode pegar os poderes de todo mundo que tiver ali também. Não é de um ou dois não. Ela pega automaticamente os poderes de geral. Como se fosse uma fusão de poderes dentro dela. Então é normal ela aparecer do nada no meio de uma treta lá e virar um monstro com um monte de poderes misturados. E eu tô falando de todos os tipos de poderes. Poderes científicos, místicos, mutações. E não inclui só pessoas não. Criaturas com poderes tipo dragões, ela copia o poder também. O que estiver no mesmo lugar tem o poder copiado na hora, instantâneo. Tanto que ela saiu no palco a própria Fênix Negra. Fênix Negra! E ela ganhou da Fênix Negra. Eu só quero lembrar que a Fênix Negra é uma entidade cósmica que equilibra galáxias, né? Que vaga pelo universo, equilibrando galáxias no próprio universo. Ela destrói sistemas solares. Então você imagina o poder da Hope que ganhou a Fênix Negra. Mas Pedro, como é que ela sabe controlar tantos poderes que ela nunca usou? Tá aí a parte boa do poder dela. Ela não tem a mesma fraqueza que a Vampira. Ela não precisa aprender a controlar os poderes. Assim que ela copia, ela também absorve o conhecimento do dono sobre os próprios poderes. Por isso que a Hope conseguiu replicar com perfeição os feitiços de magia do caos da Feiticeira Escarlate. E surpreendeu muito a Wanda porque ela sabia que a Vampira nunca tinha conseguido usar os poderes dela por não ter treinamento em magia. Então como, né? Como é que alguém consegue copiar os meus poderes sem treinamento em magia e sair replicando perfeitamente com o mesmo domínio que eu tenho? Imagina, lógico que ela pensou isso a Feiticeira Escarlate. Aliás, essa luta bobinha da Hope contra a Wanda quase apagou o planeta Terra da realidade. Pouquinha coisa, né? E não para por aí, galera. A Hope também consegue amplificar os poderes que ela copia. Ela pode deixar eles mais fortes ainda. Olha isso. Um exemplo. Vamos lá. Se o poder do cara é ser marombo e ter super força, a Hope vai copiar os poderes dele e ficar ainda mais marombo e mais forte que o cara. Ela já fez isso. Copia a força do cara, vai lutar contra o cara e mete a porrada nele. É isso. Ou seja, você vai lutar contra ela, ela pega o teu poder, sabe usar ele tão bem quanto você, pô, ainda pode deixar esse poder mais forte nela. Olha isso. Full counter de tudo. Não tem como. É muito apelão isso. Não é à toa que os montantes tratavam ela como se fosse o Jesus deles, né? Esperança. Mas, Peter, se eu não tiver poderes, né? O que que acontece? Bom, aí ela te dá uma surra na mão mesmo. Nem chega tanto, né? Acho que no primeiro segundo você já vai estar todo furado de bala. Então eu quero que você pense que é qualquer tipo de poder. Você vai botar aqui embaixo. Ah, Peter, pô, então é o Dr. Manhattan. Ela copia. Pode pensar qualquer ser com poder, ela vai copiar. Brigou com a Fênix Negra? Pô, o poder da Fênix é gigante, ok? Pô, Peter, mas se for toda a Liga da Justiça, todos os Vingadores pra cima dela. Se estiver perto dos Vingadores, ela vai copiar todos os poderes dos Vingadores. Vai amplificar os poderes de todos juntos. Imagina o cacete que ela não vai dar em todos juntos ao mesmo tempo. Tanto faz ser nos Vingadores ou na Liga da Justiça. É muito difícil pensar num cenário onde você mande alguma pessoa pra, alguma entidade, algum ser poderoso pra enfrentar a Hope, ela não copia e não deu um pau nesse cara. É muito difícil não pensar nisso. E a bacana é que ela tem uma relação muito intensa com o Cable, né? Que seria o pai dela, que é o pai de criação. Então, você vê muito, assim, ilustra muito o que é o The Last of Us, né? Você vê a do Joel com a Ellie, você percebe muito que tem isso. E isso é bacana, porque se a gente interagir, a gente vê, ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa esquentada pra caramba. Esquentada, pavio curto, mas é bacana ver esse tipo de personagem também nos quadrinhos. E ela passou por diferentes situações, ela viajou por linhas temporais, ela tá com o Cable, né? O Cable viaja na linha temporal. Então ela viu futuros distópicos, ela teve que sobreviver nesses futuros distópicos. Pensa naquele futuro completamente apocalíptico, ela tava lá. Então ela é muito cascagrossa em todos os sentidos. Agora eu quero saber de você, quem que você colocaria aqui como o X-Men mais poderoso de todos? Coloca aqui embaixo, vamos ver se é possível esse X-Men vencer a Hope, vai ser interessante. Agora se inscreve no canal, ativa o sininho que eu vou trazer mais informações sobre o universo Marvel e DC. Vou trazer pra vocês heróis mais fortes, vilões mais fortes, mais poderosos, os que tem mais magia, tá chegando toda essa semana. Então ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos que vão chegar. Valeu galera, fui!